Seja bem vindo ao canal novamente aqui é o José com mais um vídeo para vocês vim trazer aqui uma uma situação pessoal que acredito que a maioria de vocês que tem rosa deserto e coleciona né e planta no quintal já pode ter passado né e nessa que eu tô mostrando aqui a minha a minha gigante aqui do quintal né que já tá com uns 90 centímetros de altura pessoal eu não me canso de admirar essa maravilha da natureza então era para vocês ver pessoal olha isso aí que espetáculo quantos cachos né olha isso essa aqui pessoal é a é uma simples mas olha é uma simples com vontade de ser enxertada coisa assim sabe olha que espetáculo tá vendo é uma simples muito linda tá muito linda simplesmente linda olha isso aí eu tô pensando mais para frente levantar o caldex dela pessoal que eu acredito que deve ter um baita de um caldex aqui dentro tá vendo olha isso tá vendo nunca levantei o caldex dela já tá num galão gigantesco mas isso aqui é só para mostrar para vocês né é a minha a minha rosa rosa do deserto simples grande linda maravilhosa tá mas a nossa situação aqui pessoal é falar é falar de caldex muxo pessoal vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu pessoal é que eu comprei uma coleção de rosas do deserto pessoal e veio duas pessoal com caldex muxo essa graça aqui ó essa aqui ó linda maravilhosa até até com os botões aqui na frente é a crom price é uma com caldex muxo ó olha isso ó pessoal veio muxo pessoal praticamente eu já resolvi a situação e eu vim passar para vocês o porquê desse caldex muxo tá e a outra pessoal é isso aqui ó ó a ev 109 também veio com caldex muxo aqui pessoal ficar carcava aqui pessoal ó no caldex você encarcava você vê que tá mole tá entendendo e agora pessoal já tá durinho tá já tá durinho eu quero passar para vocês essa situação que eu acredito que algum de vocês já deve ter passado por essa situação olha isso ó ó você encarca ó ainda tá um pouco mole tá vendo ó dá para ver no vídeo ó ainda dá para ver ainda tá um pouco mole então é depois que eu que eu desconfiei o que era porque no viveiro pessoal que é que acontece como eles têm elas próprias para despachar né para vendas então eles deixa ela sem água pessoal uma semana sem molhar tá entendendo aqui na minha região além de ser muito quente estrandosamente quente é aqui aqui normalmente eu molho duas vezes por dia entendeu molho de manhã e às vezes molho de tarde quando eu vejo que tá que eu ponho a mão aqui no no substrato ó ainda tá úmido tá que eu molhei de manhã ó ó dá para ver ó ó ainda dá para ver tá úmido tá vendo mas é quando eu peguei ela tava muito seco muito seco muito seco e aí eu desconfiei que seria a falta d'água tá vendo porque além disso o vaso é um vaso muito pequeno tá vendo um substrato muito drenante tá então por esse motivo ela não tava sendo regada suficiente lá no viveiro tá então como eu acabei de adquirir elas eu vi essa essa possibilidade deles não estar sendo regada que tem vários motivos né por tá com o caderno murcho tá ou tá com um praga podridão na na raiz mas mas não pessoal ela tá saudável eu 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 peguei o primeiro passo pessoal falta de regra primeiro motivo aqui foi a falta de regra deles entendeu por isso que ela chegou aqui para mim eles entregaram ela com caldex murcho então se você comprar pessoal e ela chegar com caldex murcho não não se desespere primeira coisa pessoal é regue a vontade regue ela bem regada que aí pessoal vocês vão ver com dois três dias o resultado se o caldex começar a endurecer que nem o caso das minhas aqui tá entendendo eu ia até desplantar ela que ela veio no valzinho no vasinho apertadinho entendeu eu ia fazer até desplantar ela e verificar as raízes né tal mas não eu comecei a molhar ó já tem uma semana que chegou mais ou menos três dias né que eu tô molhando ela todos os dias de manhã cedo e já se percebe o caldex mais durinho tá vendo ó olha isso bem mais durinho tá não eu tava muito mole tá muito mole tava preocupado falei poxa veio doente mas não tá falta de regra então pessoal vocês podem tá pode estar acontecendo com o mundo e com vocês tá essa situação tá de vocês comprar a rosa do deserto ou ter a rosa do deserto no quintal de vocês e gente não pode esquecer a rosa do deserto gosta de água tá elas gostam de água então o calor o tempo quente que nem esse nosso aqui tempo 35 graus só excessivo tá normalmente se molha todos os dias tá ainda mais se tiver com pouco substrato que nem o caso dessa aqui ó olha isso olha isso pouco substrato tá segredo é molhar todos os dias aí eu comecei a regrar ela direitinho já tô notando a diferença entendeu no caldex dela já tá duro tá então segredo é regra água tá e é isso se aparecer mais algum motivo dela ficar fofo o caldex dela né ou murcho né eu vou passar para vocês atualização sobre sobre essa situação mas aparentemente era só falta de regra então 90% dos caldex murcho tá das suas rosas do deserto chama-se falta de regra tá no mínimo tem clima quente que nesse nosso aqui é molhar uma vez por por dia tá na parte da manhã ou na parte da tarde normalmente depende se é muito quente até duas vezes por dia tá bom de manhã cedo ou de tarde mostrar desse vídeo tá é um vídeo para apresentar para vocês a situação caldex murcho 90% falta de regra falta de água beleza aí se vocês gostaram compartilha com os amigos com as amigas que tem rosinha do deserto que esteja com caldex murcho tá deixa aquele joinha se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo como esse também estamos juntos e até o próximo vídeo fique todos com deus